Tô aqui e nunca fui, da elite sempre fui, da CW sempre fui, resta em biso niga tui, se falei cumpri, treina sempre meti, e tu ai, tu ai, com as geotas por ai, contas cheiram um bi, sol e sangram no chão, carro pega botão, e tu ai, por ai, cash rules, cash rules, aqui cash rules, to com banner, to com mafa lala, cola slam quando a malta fala, yeah puto salute me, da preta e verde eu saludo que, salários são rendas de casa, no frio cumprimos com Prada, first class e nem sou dize, v12 quando vira street, meu watch tem real eyes, meus niggas são real nice